Fala pessoal, uma das grandes preocupações do torcedor colorado no momento são os desfalques. Nós temos de fora Lampatrick, nós temos fora Bustos e Tyson, só dando alguns exemplos. E Tyson é justamente no momento a maior preocupação do torcedor colorado e também da comissão técnica. Por quê? Pois já não temos a Lampatrick na posição e agora temos esta provável possível lesão do Tyson. Pois bem, o jogador fez ressonância magnética na manhã desta quarta-feira e nós devemos ter o resultado dos exames nos próximos dias. Devemos saber a gravidade e torçamos que seja pouca da lesão de Tyson. O Tyson que vem convivendo com histórico de lesões muito grande desde que voltou ao Internacional. E é curioso, pois no Shakhtar ele não costumava se lesionar com tanta frequência. E aí entra aquele assunto que já foi muito batido e é debatido no futebol brasileiro. Calendário, grandes viagens, o Campeonato Brasileiro exige que os jogadores se desloquem, atravessem o país viajando depois, ida e volta. Então tudo isso daí pode afetar no organismo do jogador, no histórico de lesões dos atletas. Então o Tyson fez ressonância magnética na manhã de hoje e devemos saber em breve qual a gravidade de sua lesão. Opinião, eu acho que tem que poupar o Tyson mesmo se a lesão for leve. Não coloca o cara para jogar muitos jogos, pois ele já tem um histórico recente e neste momento mais do que nunca ele é extremamente importante para o Inter. Pois repito, o titular da posição, um dos jogadores mais técnicos do Internacional, o Alan Patrick, está machucado e fica um mês fora. Então o Tyson já é um jogador por si só muito importante para o Inter, agora é ainda mais necessário. Então deve ser preservado e com foco total na Copa Sul-Americana. Quando eu digo foco total na Sul-Americana, eu não digo que o Internacional não tem chances de vencer o Brasileiro. Matematicamente tem. Estamos encostados no Palmeiras, dois pontos somente atrás. Matematicamente tem, mas a gente sabe que é muito mais difícil do que a Copa Sul-Americana, que realmente é o foco dessa temporada. Bom, seguindo com as informações, vamos falar também sobre o Gustavo Maia. Cada partida ruim que o Caio Vidal faz, a torcida pede mais chances para o jovem Gustavo Maia. Ele veio badalado do Barcelona, fez aquele golaço contra o Corinthians, encheu a torcida colorada de esperanças de que o Inter teria uma nova opção para o ataque, mas depois acabou não recebendo praticamente nenhuma oportunidade. Como eu trouxe informação para vocês também há alguns vídeos atrás, ele tem se destacado nos últimos treinos. Tem sido um dos grandes destaques dos treinos do Internacional. Hoje pela manhã entrei em contato com o staff do jogador, a equipe responsável pela carreira do atleta, e questionei sobre oportunidades e também sobre a permanência dele no Inter ou não. Por que eu perguntei isso? O contrato de empréstimo do Barcelona ao Inter é somente até o final deste ano. E o que me foi dito foi o seguinte pelo staff do jogador, que ele está treinando muito bem e que o staff vai aguardar mais um pouco, ou seja, vai aguardar o Internacional procurar e decidir se o jogador deve continuar ou não para a próxima temporada. Também o staff me disse que acredita que Gustavo Maia terá oportunidades com o Mano Menezes, terá mais oportunidades com o Mano, pois está treinando bem. Eu sinceramente, gente, preferiria dar oportunidades para o Gustavo Maia do que para o Caio Vidal. Eu sei que tem gente que gosta do Caio Vidal, mas eu acho ele um jogador com pouca inteligência. É um jogador rápido, é um jogador muitas vezes com boas ideias, mas que não consegue executar. Chega na última bola, ou chuta errado, ou quando é para chutar, passa, quando é para passar, chuta. É um jogador que parece que falta inteligência, principalmente na conclusão das jogadas. E para um atacante isso é muito ruim. Então, assim, a gente sabe o que o Caio Vidal pode render. Por que não dar uma chance para o Gustavo Maia? É claro, a gente não sabe o que se passa realmente no dia a dia. É muito estranho o Gustavo Maia não ter recebido muitas oportunidades com nenhum dos treinadores que passou pelo Inter. Não é problema com treinador A ou B, é com todos. Gustavo Maia simplesmente não conseguiu ter continuidade no Internacional. Pode ter mais problemas que nós não sabemos. Eu sabia que lá atrás ele tinha alguns problemas no treinamento, não parecia lá o cara mais interessado nos treinos, mas agora vem treinando bem e acredito que deve sim receber oportunidades, já que Caio Vidal recebe. Não vejo por que não dar oportunidades para o Gustavo Maia. Já está aqui mesmo, quem sabe se torna uma boa opção, mas devemos confiar no trabalho de Mano Menezes. E antes de falarmos sobre o próximo assunto, eu quero te convidar para apostar na KTO. Tu entende de esportes? Tu gosta de dar mais emoção para acompanhar as partidas? Aposta lá na KTO, kto.com. Acesse o link, está na descrição desse vídeo. Na hora de tu criar tua conta, tu coloca o código LENON. Com o meu nome lá, tu ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. Como assim, LENON? Deposita 100 pilinha, tu ganha 20 reais extra para apostar. Deposita 50, ganha 10 extra para apostar. E assim vai. Bom, e todos sabemos que o Inter segue em busca de um centroavante. Afinal, as peças que tem aqui ainda não conseguiram se firmar. Como já falei outras vezes, o alemão parece ser o mais próximo de render por ali. Mas mesmo assim está longe de ser inquestionável na posição. E diante disso, o Inter segue em busca de um centroavante no mercado para suprir esta necessidade. O Internacional, que já fez sondagem pelo Brenner, que está no futebol dos Estados Unidos. E agora também fez uma sondagem e demonstrou interesse pelo centroavante Mikael, de 23 anos de idade. Quem não lembra do Mikael, ele foi revelado pelo esporte, teve um bom momento no esporte. Foram 21 gols em 74 partidas, ou seja, uma boa mostragem no esporte. E diante disto, no início deste ano, ele foi para o futebol italiano. Mikael foi comprado pelo Salernitana da Itália por 3 milhões e meio de euros aproximadamente. Porém, a equipe está já disposta a negociar o atleta. Ele que se representou agora com o restante do elenco acima do peso e diante disto acabou sendo afastado. Ou seja, o jogador se representou gordo, se representou acima do seu peso normal e foi afastado. Diante disto, a equipe italiana inclusive pensa em negociar o atleta. E um dos times interessados é o Internacional. Inter e Vasco da Gama têm interesse no jogador. Só que aí, gente, eu quero deixar uma reflexão com vocês. Pois um jogador de 23 anos de idade, que foi contratado em janeiro na Itália, estreou em fevereiro pela equipe italiana. Em julho, o time já quer negociar ele? Não me passa muita confiança que esse será o jogador para resolver o problema de ataque do Internacional. Afinal, se fosse realmente um bom jogador ou se fosse realmente uma grande opção, não estaria talvez voltando para o Brasil somente seis meses após ser negociado por 3 milhões e meio de euros. Outra coisa, se apresentar acima do peso. A gente sabe que alguns jogadores, de vez em quando, se passam nas férias, acabam comendo um pouquinho a mais, relaxando um pouco mais. Mas, bom, um jogador de 23 anos de idade, que recém chegou seis meses na equipe italiana e já se reapresenta acima do peso, me parece um pouco desfocado. Me parece um pouco que não está dando realmente prioridade à sua carreira neste momento. Posso estar enganado? Posso estar, mas não me passa uma boa imagem, uma boa impressão e não me parece que esse seria o jogador que resolveria os problemas do Internacional. Acredito que o Inter deve, sim, buscar outras opções no mercado. Acredito que teríamos opções melhores e talvez mais comprometidas. Não acompanho a carreira do jogador, repito, mas me preocupa um atleta de somente 23 anos de idade em sua primeira temporada na Europa já estar se reapresentando acima do peso e precisar ser afastado por isto. Mas, enfim, o Internacional já demonstrou interesse em Mikael, centroavante de 23 anos, ex-esporte e atualmente na Itália. Comenta aqui embaixo, se tu fosse dirigente do Internacional, tu iria atrás de qual centroavante? Lembrando, a gente sabe toda a situação financeira do Internacional, então não coloca nos comentários nomes que a gente sabe que o Inter não teria condições. Comenta aqui embaixo, vamos trocar essas ideias por aqui. E não te esquece, se tu não é inscrito do canal, gostou do vídeo, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Assim tu vai receber todas as notificações de vídeos e de lives novas por aqui, tá bom? Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.